Olá, eu sou Fernanda Quatroca, sou chefe de cozinha e vou ensinar agora uma deliciosa trança folhada recheada com linguiça. Você vai ver que delícia que vai ficar. Então anote agora os ingredientes. Você vai usar massa folhada, mussarela fatiada, linguiça fresca frita, tomate cereja, gemas, cebola e pimentão amarelo. Agora eu vou picar os ingredientes e preparar o recheio de linguiça para nossa trança. Legenda Adriana Zanotto Agora com o recheio pronto, vou modelar a nossa trança. Vou abrir a massa folhada, colocar o recheio no centro, cobrir com a mussarela e vou fazer alguns cortes na lateral da massa para conseguir trançar as tiras. Em seguida vou pincelar com a gema, colocar sobre a pedra para pizza e levar para assar em forno aquecido a 200 graus até que ela fique bem douradinha. Se você ainda não conhece o Pedra para Pizza, acesse o site que está aqui embaixo do vídeo. Legenda Adriana Zanotto Pronto! A minha trança já ficou linda e bem crocante. Agora eu vou esmentar a minha e ver como que ficou. Tenho certeza que ficou uma delícia. Agora você vai fazer a sua em casa e me contar depois. Um super beijo! Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus